Seja muito bem-vindo à resolução da questão 85 do nosso e-book sobre matemática de nível médio da Banca Sesgran Rio. Caso você queira baixar esse material, eu vou deixar um link na descrição do vídeo. Questão 85. Para encher por completo um reservatório de água com uma bomba de vazão constante, igual a 12,5 litros por segundo, gasta-se 13 horas e 45 minutos. Uma nova bomba foi comprada e sua vazão também constante é maior que a vazão da bomba anterior em 25 litros por segundo. Quanto tempo seria gasto para se encher por completo o mesmo reservatório de água com a bomba nova? Letra A, 4 horas e 15 minutos. Letra B, 4 horas e 35 minutos. Letra C, 4 horas e 55 minutos. Letra D, 6 horas e 53 minutos. Ou letra E, 7 horas e 27 minutos. Então nós temos aqui a relação entre vazão e tempo, pois o recipiente aqui vai ser o mesmo. Então a gente vai correlacionar aqui vazão e tempo. Inicialmente nós temos uma vazão de 12,5 litros por segundo e o tempo de 13 horas e 45 minutos. O que ele coloca aqui? Ele vai comprar uma bomba nova onde a sua vazão é maior que a vazão da bomba anterior, é maior que a vazão da bomba anterior em 25 litros por segundo. Então a vazão da bomba anterior é de 12,5. Como essa daqui vai ser maior em 25, então a gente vai somar esse valor com 25, chegando ao total de 37,5 litros por segundo. Então a nova bomba tem 37,5 litros por segundo de vazão. Em quanto tempo ela vai conseguir encher o reservatório? Para facilitar o cálculo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pensar nesses dois valores aqui da seguinte maneira. O primeiro valor, que é o 12,5, eu vou considerar como sendo o meu valor A. Então A é 12,5 litros por segundo. Esse outro valor é três vezes maior. Então o novo valor, o valor aqui da bomba que foi adquirida, corresponde a 3A, corresponde a 37,5 litros por segundo. E por que eu vou trabalhar com essa variável A? Porque vai ficar mais fácil da gente resolver o problema. Olha só, se com uma vazão A, que é 12,5 litros por segundo, ele gasta 13 horas e 45 minutos, com 3A, se eu aumentar aqui três vezes, se eu tiver um aumento, o que acontece com o tempo? O tempo vai diminuir de forma inversamente proporcional três vezes. Então basicamente nós vamos ter que dividir 13 horas e 45 minutos por três. O tempo vai ser reduzido três vezes. E aí como é que a gente faz essa divisão aqui? A gente pode fazer o seguinte, são 13 horas e 45 minutos, qual é o primeiro valor inteiro que eu vou ter que vai ser divisível por três aqui no caso? São 12 horas, eu divido por três e dá quatro, certinho. Só que se eu dividir 12 horas, ainda vai ficar faltando 1 hora e 45 minutos para dividir aqui por três, porque eu dividi só 12 e eram 13 e 45. E aí o que eu posso fazer? 1 hora são 60 minutos, tá? 60 minutos com mais 45 dá 105 minutos. Então eu dividi 12 horas, dá 13, ficou 4 horas inteiras, então já vai ser aqui uma dessas três. E agora eu vou dividir 105 minutos por três. 105 por três, 3 vezes 3, 9. Sobra 1, desce o 5. 5 vezes 3, 15. Resta o zero. Então são 4 horas e 35 minutos, tá? Então o tempo necessário para essa bomba nova conseguir encher o mesmo reservatório vai ser de 4 horas e 35 minutos, porque ela é três vezes mais rápida. Então o tempo vai ser três vezes menor, fazendo a divisão de 13 horas e 45 minutos por três. A gente pode pegar aqui o primeiro valor inteiro que seja divisível por três, eu faço a divisão. E o restante dos minutos, no caso seria 1 hora e 45 minutos, eu converto tudo para minutos. Aqui eu tenho 105 minutos e divido por três. Então a alternativa correta na questão, letra B. Então a alternativa correta na questão, letra B. Vamos lá.